Carabao, manda ver DJ Silvinho Alô senhor, simplesmente romântico E faz tanto tempo, o seu número eu não sei se ainda DJ Silvinho Amo em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo Vou arriscar, pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem, hein? Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor, simplesmente romântico Faz tanto tempo, o seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo E vou arriscar Obrigado meu parceiro DJ Moisés Santiago Não que eu ia ganhar Estamos por aqui na Florentina E o cara mal chegando junto mais uma vez Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre Nosso amigo Zeca da Pingolas O rei do açaí lá de Igarapé-Mirito na área Fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Façuga, Silvinho Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querem E o que que foi? Aí foi o suficiente pra inventar DJ Alex Feito maluco pro voo Tá aqui com a gente, obrigado mano E na madruga não parava de ligar Falar E a Florentina vai cantar Te atender O que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tu tá bebendo? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois E corte e cedeis O danadinho dos paredões Carabal! Coladinho, coladinho Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Haja sofrimento, né? Cada um pro seu lado Agora somos eles Agora somos eles É tua E quem vai se render Tá sofrendo mesmo Em nome desse amor O Alexone Cabeludo E fazer de conta que ninguém errou E agora? E nada acabou Pois é, né? Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Olha o remédio Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Gente, enche o vídeo Toca, toca! Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Por que, meu amor? Talvez se eu não tivesse Ainda estaríamos aqui Não pede! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu sou já que eu tô aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Meu parceiro Gago e Aline presente Hoje tá no setor Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Minha prima Priscila e a Natália Junto com meu parceiro Tchelo lá da Babeira e Los Brothers Já curti no Carabao Já calma, minha não te abstrua Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Carabao! Você me amou do jeito que eu te amei Foram tantos planos que a gente fez E eu? Eu acredito Meu parceiro Igor lá do TACACA do Renato Eu lidei Eu lidei E aí, Renato? Agora vem dizer que não me ama Mara, Curuca! E os planos você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir, quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Fica Me perdoa, amor Se eu te errei Alô, Cris Pego a soltar um poderoso Quero ir com você Fica Então fica Então fica Então fica Essa mulher aqui Ela ama dois homens ao mesmo tempo Fala, bebê Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil Fala, Tainá Um abraço pra você Olha o que que ele é Você é a minha vida Ele é meu mundo Nosso amigo Lourinho da produção Aí do Belo Som E o DJ Valmix De jeito não O juro nesse Bora Valmix Não me peça pra parar Guilherme Marcena Vou ficar O presidente do grupo aí do Braga City Eu não vi você E a Lady das Furiosas Eu não vi você Alô, Cris Os Furiosos das Fronteiras Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casa tá com ele Lá Morando com você Eu amo ele e você Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu lençol Debaixo do lençol deve ser bom Deve ser bom demais A noite acontece Se teu corpo eu Tenho de fato Vai do Juruna João Júnior Mercânico O azul da galera do rock E o teu corpo Teu corpo Me fez escobrir A imagem do prazer Alô, Júnior E a Amanda tá na área também Teu corpo Me fez escobrir A imagem do prazer Eu canto pra você Galera de Salva Terra Pra você Lá do Marajosta Na área E a X delícia Em um só coração Tudo aconteceu Foi só um sonho acordei Hoje sou um só um Os meus sonhos de amor Me deita e sonho com você Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor Tu quer? Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor Meu coração batia forte Eu estava certo Existia um oásio Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor Melhor que então eu parejava o seu perfume E tu A galera da sétima rua Estou na área Eu rasteava o seu espaço Eu caçava os seus abraços E o seu calor Pra te encontrar Eu fiz coisas que você não acredita Te procurei até Numa tenda de odaliscas Meu amor Tu quer? Quero lhe falar do meu amor 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 Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou gamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Se você vem Ah, eu vou te amar Mas se não vem E a Brenda Aniversário da mãe dela hoje De paixão Sou como o sol O sol vai queimar Sou como a lua Agora não é de A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Ao te encontrar Lembramos de nós dois Marcelo Aníbal Marcelo Aníbal Andresa Alô Tania E a Tainá também E eu lhe doar Eita Tchelo Acreditar Grande parceiro louro da 24 Aqui com a gente também Um abraço meu amigo Tamo junto viu Se tu ama ele É agora que tu vai falar Volta pra mim Volta pra mim Te quero Sem seu amor É tão ruim Vivo a chorar Só quero te amar Vermeira sem calcinho E a menina da caixinha Alô Tamiro Penso em você Amarelo Amado Tá na área Morro por dentro E aí Moranho No pensamento Só é você quem tá Na hora do amor E o que que bate? Bate a tristeza Se você não está Estou sozinho aqui Deixa eu mandar os parabéns Também pro meu parceiro de trabalho Grande Rubi O Rubi Lota tá no berço Parabéns pra você meu amigo Tudo de bom Que Deus te abençoe sempre E tamo junto Carabao Volta pra mim Te quero Tanto Sem seu amor É tão ruim O próximo amigo Lourinho do Belo Som E o Pingo do Belo Chora Só quero te amar Na hora do amor DJ Silvinho Detonando Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta enfim uma emoção Onde você está Não vou aguentar Onde que tu vai? Hoje eu vou sair Lá pro Carabao Quer dançar essa canção Com o meu amor Toca DJ Brás Detona pra valer Faz essa galera Para pelirar Enlouquecer O Vavá dos Fantasvinha Meu ouro E o Vavá e a Vanessa Da família Gracião DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção DJ Açayag Meu amor Toca bem fundo Meu E o DJ China DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Cadê teu amor? Onde está o meu amor? Cadê? Quem será Com quem se parece Deve estar por aí Ou será que DJ Silvinho Onde andará O meu amor? Seja onde for Irá chegar O Fusca Lá do Morro 31 Se tu quer ir Então vai Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não mudou Juro não te quero mais Porque me magoou Vai Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer Um abraço pra você Que me quer O que bem quer O que bem quer O que bem quer Pegando loucamente Eu quis ser Tua mulher Alô, carinho Meteoros Me comparando do Pará Meteoros Cartão subiu Fechado Com o carnaval Alô, Bruno Meteoros Me comparando do Pará Meteoros Só você Vai me atacar Alô, Fabinho É Carabau 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 Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você Só você É meu grande amor Esperei você Esperei você O nosso amigo Marcelo E o Didi Nenê Lá Dubai Restaurante A ilha Coração ficou Carabau E aí, Bianca Se um dia eu te encontrar Tá foda Vou poder te falar É do coração Eu te amo As minhas paixão És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar É o Carabau Na floresta E aí, amor Meu amor Não me deixe, por favor Vem viver o nosso sonho Nosso sonho de amor Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Só não quer me perdoar Meu amor Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me iludir Não aguento mais Tanta solidão Você só machucou E congelou meu coração Sei que te feri Que fiz você sofrer Mas peço teu perdão Se você não sei viver Sinto teu corpo quente Pra me aquecer Eu sei que eu vou morrer Eu sei que vou morrer Lembra dos momentos De felicidade Quando o nosso amor Excediava a cidade Sei que essa chama Não se apagou Vamos tentar juntos Acender o nosso amor No domingo dia 12 De fevereiro Já quero convidar toda a galera Pra O aniversário do sal Aqui na Florentina Vem viver o nosso sonho Vai ter o DJ Patrese Sem você Eu sei que vou chorar DJ Felipe Comissado E o DJ Silvinho do Carabal Meu amor Não me deixe por favor Vai detonar aqui O nosso sonho O adversário do sal Na Florentina Sem você Eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama Quero me perdoar Eu te amo muito Mas tenho que partir Você só me fez sofrer Só quis me iludir Não aguento mais Tanta solidão Você só machucou E congelou meu coração Sem você é vida Não tem sentido não Você é o meu prazer Você é o meu tensão Vem ficar comigo Baby não se vá A gente ainda se ama Isso tudo vai passar Ah meu grande amor Ele toca e você dança Você dança Carabal O Furioso do Marajó Só pra dar uma esquentada Nosso amigo Carlos Eduardo Filho do Digo Auto Peste E a Larissa Corrêa Carabal Como um dia O que a penebiam A piquei E o que a penebiam É que vai Aí Gabiú Que o seu maridão Já por aqui também Alô Morango E aí Boto E a Cassiante também Um abraço Como um filão A tua peneb Saci no Tudu Você tem a mãe A tua peneb A sua peneb Só no caqueador Só no caqueador Telepão E o que a peneb Já criou Constatou Que se vinha A lê E o que a peneb Não se acolher Não se acolher O esportante do brega Já por aqui Um abraço Do Silvio A Lady E a Branca O que a peneb A lê Té flipe Fale de som Ante o caçom Só me acabe E esse pã I've been watching you Watching me Eita Jorge Olha a costa Oi Stopping me in the corner Rocking the body Termini I want to go more girl And ask you for a dance So how I feel baby This could be a sweet romance Meu parceiro panda Da banca suído do panda Ele meu irmãozinho Flávio Potência Já por aqui Direto de Do Curuíra Alô panda Celebrate with me To be alive Celebrate with me Baby Celebrate with me To be alive Darling I can't wait About kissing me I want to run I want to jump I want to ding-o-lay All night long Celebrate with me Baby Celebrate with me Honey Celebrate with me Baby Celebrate with me Honey Celebrate with me Baby Celebrate with me To be alive Celebrate with me Honey Celebrate with me To be alive O FNW da Hot Vile lá do Auraua Nossa amiga Vanessa ajuda o cara do Paredão do Chico Doido O Gustavo Carabao DJ Tom Máximo Moisés Santiago E Silvinho Os DJs que fazem o show pra você No Carabao Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Para recordar Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que pensam que eu gostasse logo de você Tanto assim Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Carabao Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você E canto E canto E canto E canto Os camarote Os camarote Os camarotes já escoltaram E essa vai ser estouro total É por você É por você É por você Que canto É por você Que canto DJ Silvinho Não Eu não quero deixar Acabar a poesia Eu não quero virar Uma máquina fria E nem me programar Feito um computador O Claudinho e o William Não Eu não quero te olhar Como um corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde e não sente Que se liga como É agora Videogame de amor Não Eu não quero embarcar Numa nave vazia Eu não quero te amar Pelo espaço de um dia Eu não quero te usar Esquecer de você Não Eu não quero brincar Nesse jogo Eu não quero provar Nesse doce veneno E morrer de prazer Por uma noite só Eu quero ser Te aquece na cama Eu quero ser Quem te abraça Te aperta E te ama Eu quero ter um pecado Mais puro Eu quero ser A emoção proibida A sensação Mais eterna Mais louca Mais dança Aleluia No toca disco Uma linda canção Um drink no afão De muita emoção Pode até nascer Um grande amor Entre nós Nosso amigo Cardoso Me fecharam com carabal Tal qual a flor Que brota no meu jardim Com flor Rosura linda E meiga Você é a roda E a minha prima Priscila Já sentindo Eu também tá na área Priscila É um nome da emoção Então E a Natália do Manga Jovem O amanhecer Mais lindo pra mim E pra você Consola Pra gente viver Um grande amor Então Verás O amanhecer Mais lindo pra mim E pra você Consola Azul Pra gente DJ Silvinho Um grande amor Se der pra apertar Mais um pouquinho Aperta mais Vai Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém É perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou O que passou Passou Não me importa Oi Deixa comigo Seja Como é que é? Como é que é? Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Alô panda Alô panda É a banda mais famosa do Brasil Tente entender Tente entender Tente entender Deu uma chance Tudo Fale 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 Tá Você E aí Carabau O furioso do marajó O furioso do marajó Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a amar Agora chegou, milorda! Eu e você O resto tanto faz Vai, Jorginho! Todo amor que eu te dei Para sempre adificar As lembranças guardarei Pois eu sempre irei te amar Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Receita oferece pra tua mãe Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Cheguei A minha vida Pertence a você Te adoro Te adoro, querida Até morrer Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei E já 20 de fevereiro Tem um bloco do Carabal E vai sair daqui Da Florentina Aí percorrendo nas ruas Aqui do Jurunas E depois a gente volta E depois a gente volta pra cá Todo amor que eu te dei Para sempre te amarei Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Meu corpo eu te dei Foi por amor Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida A minha vida Pertence a você Te adoro Te adoro Te adoro, querida Te adoro, querida Pra recordar Seria bom demais Traria paz Seria tudo O que sonhei DJ Silvinho Que nunca acabaria Pois teria aquela força De um amor sem fim Égua do som Que mudaria toda a minha vida E eu não sofreria tanto assim Tade Silvinho Você apareceu O Iluminado da Cidade Velha Está aqui com a gente O Iluminado da Cidade Velha Fiquei apaixonado Encantado Só Deus sabe Como eu te amei Porém eu não sabia Que mentir O Iluminado da Cidade Velha Me amar demais O Iluminado da Cidade Velha Meu coração partido Ofendido em seu amor Não acredita mais E aí Você brincou de amar Enquanto Enquanto eu te amava Os seus carinhos Um abraço O Marcelo Marcelinho E o Nenê Galera do Restaurante Serão sempre lembrados Serão sempre lembrados Bem guardados Porque um dia Quero o devolver Amar é mais que um sonho Esse desejo Eu mantenho Apesar de você Amando eu acredito Que um amor por infinito DJ Silvinho DJ Silvinho Detonando Você brincou de amar Enquanto eu te amava Levei você a sério E descobri que você só Me usava Então eu disse adeus Foi triste a despedida Porque eu já estava Acostumado com você Na minha vida DJ Silvinho Vai tocando Vai tocando E o carro Forgotten What love is for I should ride Carabao I think I'm in trouble 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 Now come to me, darling And hold me Let your heart Let your heart keep you warm Been so long since I loved you Forgotten what love is for I think I'm in trouble I think I'm in trouble I think I'm in trouble DJ Silvinho O furioso Carabao 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 Give me your love Give me your love Heavenly angel Give me your love Under the rainbow E a saudade Give me your love Morro Fusca 31 Oi Paraminhão Alô Tchalo Barbearia Los Browns Fechado com Silvinho Paraminhão Alô Tchalo Say yes Not maybe Kiss me tonight Que fofa Marcelo tá te pagando, né? É, Marcelo? Fixezinho pra ele Kiss me tonight Hey Hold my hand And we're gonna be Under the moonlight Let me whisper in your ear Just how much I love you Love you Love you Love you She's a model And she's looking good Nosso amigo Cardinho da barbearia Lá da vila Alô Cardinho She plays hard to get She smiles from time to time It only takes a camera To change her mind Sono Cacchiang She's going out to nightclubs Drinking just champagne And she has been checking Nearly all the mail She's playing her game And you can hear them say She's looking good for beauty We will pay Manda ver, DJ Silvio E a saudade florentina Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Tu tá cansado? Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Ninguém vai mudar Não vai mudar Nosso amigo Bruno Pressão Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito E aí Amanda Tu vai mudar? Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Carabao Carabao E o baile É tão lindo o amor É tão lindo o amor E a gente faz Parece 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 Que o mundo Foi feito Só de paz O minuto E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vacio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Dia 20 Tem o bloco furioso Do Carabao E vai sair aqui Da Florentina E vai percorrer Nas ruas Do Jurunas E o Carabao Vai tá aqui Montadinho É tão lindo o amor Pra quando o bloco Chegar a gente meter ficha E a gente faz Dia 20 de fevereiro Parece Que o mundo Foi feito Só de paz E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vacio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor É amor sem fim Tenho um ovo especial pra lhe dar Tesouro de amor E me vai encontrar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque te quero demais Chico Pirata Chico Pirata e Bruno Pirata Por que tem um ovo especial pra lhe dar? E a Isabel Chico Pirata Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Carabao e o baile Um pedaço e a Jéssica Aí da fada das unhas E já tá na área Quando vejo o sol brilhar Neste céu azul Sinto vontade de viajar De pegar o mundo O reinozinho do Detran A gente nasce, cresce e morre Sempre no mesmo lugar Meu parceiro Mapinha Tanara Tomela, Mapinha Um abraço do Silvinho pra ti, meu irmão E a vida A vida passa e a gente não vem passar Vou pegar meu violão E sair pelo mundo A cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Galera da toca Galera da toca da Santana Aquele abraço Dizes pra você Que é meu irmão Que o mundo precisa Da nossa caminhão Amiga Evelyn Seca da Joia Tá na área O novo dançarino do New Age Já pensaram Eu vou pegar meu violão E sair pelo mundo E sair pelo mundo A cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar Novo Carabao As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Novo Carabao Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar Mas notei que você Fez questão de evitar Meu olhar E a saudade Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio alegrar Meu viver Se você me quiser De comigo ficar Vando embora Minha solidão Se quiser Me dou Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Os irmãos da remorçada E você Já em peso no Carabao Jorginho E a Mati E a Simone E o Zeco Descobriu a razão A mulher do churrasco O seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Adiou por um mês Seu desejo De me procurar E dizer do amor Que também eu senti E que veio alegrar Meu viver Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Vando embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser Os irmãos da saudade O João O Carlos E o Lucas Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Quando eu peço amor Ela me dá paz Quando eu peço corpo Ela dá demais Quando eu infrinjo As leis naturais Ela dá de ombros Se oferece paz Ele já tá naquela base Segura Ela se faz eva E eu sou adão Ela é dalina Sem traição Bora ver meu filho Tudo certo Olha o tacacá do Dodô Sou como Salomé Ela não quer ser mais Que uma mulher E a saudade na floresta E eu vivendo Num sufoco Não sei por que eu fui tão louco É o nome da banda De me entregar naquele dia A outra mulher Se era ela Que eu queria Eu queria Quero e vou querer mais Só Deus sabe a falta O nosso amigo Que é certo O presidente Vai do Flamenguinho Do Juruna Está na área Um abraço do Vavá Quando me encontro Em outros braços Sinto o seu calor Carabal Carabal E o baile Chega o baile Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo agora Eu não presto Carabal Eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Para, Leite Marca o parado E não faz frete Para, Leite Minha vida Foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Que eu não presto Roberto Martins Um rei do perfume francês Ninguém de ver Amigo do Zega da Joia Mortadena Eu só penso em mim Saidade Eu não presto Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Alô Alô Lúcia de amor Desesperada Completamente Completamente apaixonada Vem me ver Vem me ver Alô Completamente apaixonada Vem me ver Vem me ver E foi o que ele fez Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou Paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Completamente Muito louca Alucinada Sou menina Sou menina Apaixonada Marcelo Marcelinho Me sentindo E o Titi Nenê Lá da ilha O que que a melhor é? Como a virgem Bem Trocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Trocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Carabao Carabao E o baile A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto Do céu Era um machado pra quebrar o gelo E aí Guardado o sonho agora mesmo Desculpa o estranho Eu voltei mais puro No céu Sempre está lá E vê-lo e voltar Não era mais o mesmo Mas está no seu lugar Sempre está lá E vê-lo e voltar No outono Não teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas Carabao O furioso do marajó O furioso do marajó Eu logo fiquei louco Por ti É Senti um calafrio Isso, né Eu acho que é amor Amor, amor Amor Paratealo Valeu Levo o meu contigo hoje Eu logo descobri A razão Por ter me encantado Ou então Por esse grande amor Amor, amor, amor Que amor é esse Que me deixa surdo Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão Quando me abraças Eu tremo e enlouqueço Esses teus beijos Me virando avesso Agonizando esse meu coração O que será? Que que é? Eu acho que é amor Amor, amor Eu acho que é amor, 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 amor Pode completar seu beijo E o mamute do churrasco do mamute tá na área também Procurando meu sorriso em sua história Será que vamos fechar? A história Eu fugi do país do mundo Naquela noite pesada Eu andava entristecida e te amava Quando a saudade apertar eu vou querer te ver Já não faz muito tempo de estande Carabao! O amor que eu sinto não pode esperar Eu preciso estar com você todo instante Fiz um reino de amor pra te oferecer Carabao! Vem! Vem ser minha rainha, vem me pertencer Que eu sou de você Oh, 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 oh Alô, piquete! Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer DJ Silvinho Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim E Aline presente no telão do Carabao Que eu não sou tua Oi! Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir E o mapinha se lembra lá do sucatã Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro Eita, Soraya Nos seus olhos negros, meu amor Até tu agora Felicidade rir Renanzinho do Detran Curtindo o Carabao Para Renanzinho Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer E o amarelo Muito melhor Você é meu mundo Você é meu mundo E tudo que eu quero É você E tudo que eu quero É você E agora Tu não leva a sério, né? Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de... Muita coisa de nós dois Eu já sei Coitado do Rafael Seu amor não é sincero O tom acabou com ele Bem melhor assim O meu parceiro Rafael Grande técnico Lá do Manga Jambu Tarária Ele e minha irmãozinha Carla Alô, Carla! O que eu preciso te dizer O que eu preciso te dizer O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer O que eu preciso aqui O que eu preciso de você O que eu preciso de você O que eu não vivo sem você E eu, hein? O que eu não posso mais ficar assim Vai, Larissa! Distante O que? Do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você E aí, Natália? Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança Meu amor Não me deixe só Vou me nas ruas Buscar você Na noite escura Encontrar E o galo do DVD A minha vida É amar você Amar você Cada segundo Aumentar o que eu Te amo Tu me ama mesmo? Te amo Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Obrigado, Márcio e Leirê! Valeu, minha filha de coração, viu? Vamos juntos! Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou O nosso amor E as lembranças E as lembranças Galera da agência Toyota Paga na hora Tudo o que restou Tudo o que restou Por uma razão Pra minha vida Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Eu tenho guardado no peito Uma coisa e não sei falar Carabao Pois não sei qual será Sua reação Pode machucar Carabao Eu sei que sou tímido Em casa Eu sei que você É uma situação Eu sei que você É uma situação E o Thiago Dos caras doidos Coitado do meu coração Como é que é? Eu bem que queria ser Um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você E de repente falar Lentamente Da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo Que eu decorei Meu Deus do céu Que diabo de amor É esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem De falar Feche meu amor Nem é meu que cantar Só assim eu posso te dizer Tudo o que eu sinto por você Nosso amigo Cabecinha Branco Lá daí o seguidor E do Alcarabal E já confirmando o sábado Lá no palácio dos bares O adversário do Manjão O adversário do Manjão O adversário do Manjão Fim de semana Eu gosto muito de sair Tu gosta de curtir o Carabao Descola uma gatinha Pra ficar e me divertir Tu vai pra onde? Vou lá no palmeiraço Vou no sítio esbar Vou lá na pororoca Vou no chão Na época Aonde rola o brega Eu vou lá Hoje é o aniversário na Issa Caio um ritmo Aí da família União em peso Curtindo o Carabao Parabéns meu amor Que aos pouco vai virando Uma mania nacional Vai ter brega na Hebe E no Gugu Vai ter brega na Xuxa E no Faustão Vai ter também Jorginho Tropical Danço brega sem parar Deixo subir adrenalina Escorrer suar pelo meu corpo No brega eu sinto louco Danço brega sem querer parar Danço brega sem parar Danço brega sem querer parar Amanheceu e você não apareceu Endoideceu Meu coração enlouqueceu E como é? E como é que você sai tão cedo E não avisa eu Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu Eu acho que mereço de ti Eu acho que mereço de ti uma explicação Pra tirar o pensamento besta do meu corpo Para Júnior Parabéns meu filho pra cima Hoje em dia Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus Oi Paulinho Te amo tanto não fique tristonho E você? Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme Meu amor Você me explicou Você me explicou E não adiantou Meu coração continua Com ciúme Meu amor Beijo 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 como seu De amor Que faz entorpecer Loucura Amor Estar Beijo Beijo Seu corpo sobre o meu O amor Que eu tenho É todo seu Agora eu quero é mais Te possuir de vez Entre quatro paredes Tudo pode acontecer É muita loucura Eu e você E se entra e sai Entra e sai Entra e sai Entra e sai Tô Tô Eu não desisti, tenta entender Vou pro Carabal pra encontrar você No Furioso do Marajó, vou te reencontrar Eu tô no Carabal, o Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo, DJ Moisés e Silvinho a tocar É o Carabal, o Furioso do Marajó Com DJ Tomáximo, DJ Moisés e Silvinho comandam o show Eu tô no Carabal, amor O Furioso do Marajó O Furioso do Marajó Saudade bate quando lembro de você Nossos momentos sei que não vai esquecer Foi tão marcante o nosso amor Mas chegou ao fim, tudo acabou Mas ainda sinto o teu cheiro pelo ar Sinta a fúria e indomável do Marajó Carabal Carabal Essa é a marca Bora fazer o carqueador Fora cachorrão É que o povo de Guadalajó É que o povo de Guadalajó Eita Natal Música E a chique delícia 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 E a chique delícia